Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reforma a córdão que não admitiu a ação autônoma de honorários em caso de omissão. O colegiado por entender que a ação autônoma para fixar e cobrar honorários de sucumbência é cabível se houver omissão na decisão transitada em julgado, reformou a córdão do Tribunal de Justiça de Rondônia e determinou o pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida. Na origem do processo, um escritório de advocacia conseguiu excluir um dos lites consórcios que entraram na justiça contra seu cliente. Mas o juízo não fixou os honorários advocatícios decorrentes dessa decisão e o processo seguiu até transitar em julgado. Com a falta de manifestação sobre a verba sucumbencial na sentença, os advogados ajuizaram a ação autônoma de cobrança que foi declarada improcedente. O juízo de primeiro grau rejeitou a possibilidade de fixação de honorários em decisão interlocutória que define a exclusão de lites consorte. E esse entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. O escritório de advocacia recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. E a relatora, a ministra Nancy Andrigue, destacou que o entendimento atual é no sentido de que é cabível a ação autônoma para cobrança e definição de honorários advocatícios quando a decisão transitada em julgado for omissa. Para a terceira turma do STJ, a Corte Estadual não observou o dispositivo do Código de Processo Civil de 2015, que admite expressamente a utilização da ação autônoma na hipótese de omissão quanto ao direito, aos honorários e ao seu valor. Ao dar provimento ao recurso especial, o colegiado condenou o lites consorte excluído da ação original a pagar honorário de 5% sobre a metade do valor atualizado da causa.